Fala galera, tranquilo? Então, tem um certo negócio que sempre passa batido quando você vai fazer seu setup. E é isso aqui, ó. Os fios, meus queridos. Olha essa bagunça que tá aqui. Então, pra tentar resolver isso aqui, eu comprei essa calhazinha organizadora de cabos lá no AliExpress, cara. Isso me custou por volta de R$60,00. Isso aqui tem mais ou menos 55cm. Então, eu vou colocar ali, ó, pra tentar resolver esse meu problema. Será que vai dar certo? Então, fica aí até o final do vídeo pra ver como é que vai ficar o resultado. E se você se interessar, o link de compra vai estar na descrição. Antes de instalar, eu vou falar um pouquinho sobre essa calha. Eu comprei no AliExpress e chegou super rápido. Eu acho que chegou em 10 dias, menos de 2 semanas, cara. Chegou muito rápido. E ela chegou numa caixa de papelão. Não chegou tão bem protegida assim, porque vocês estão vendo que ela tá um pouco amassada aqui. Meio um pouquinho empenada. Mas ela já veio aqui com uma fita dupla face por cima, né? Pra você colar. Não tem nenhum tipo de furo. E o acabamento é aqueles Black Piano, né? Que eu posso dizer assim, o White Piano. Reflete bastante aqui as paradas. Mas, me parece de boa qualidade. Eu acho que valeu a pena, porque essas calhas de aço, metal, que a gente vê por aqui, é uns 300 reais. E eu não vou gastar tudo isso pra tentar resolver o meu problema de fio. Eu poderia ter comprado duas, né? Já que minha mesa é pequena, atual. Eu poderia colocar uma aqui. Uma aqui na ponta e outra na outra. Mas eu acho que não vai fazer muita diferença, não. Esse negócio de não ter tripé, de filmar sozinho, é complicado, viu, gente? Essa vida aí, não é pra qualquer um. Oi, gata. Minha ajudante aí tá participando muito dos vídeos ultimamente. Já deixei um pouquinho de espaço aqui, assim. E ficou, acho que legal. Numa posição legal. Cabe o filtro de linha da Kabum tranquilamente, assim, deitado, em pé, de lado, sei lá o quê. Cabe tranquilamente. Top, velho. A fita dupla face parece ser de altíssima qualidade, assim, tipo, grudou fácil. E não parece que vai sair... Não parece que vai sair nem tão cedo assim. Olha que eu tô fazendo força aqui, hein, né? Coisa que eu posso falar aqui já pra vocês sobre essa calha, que ela já poderia ser um pouquinho mais alta, assim. Tipo, um dedo, eu acho, uns 2, 3 centímetros mais alta. Por quê? Que isso aqui não foi pensado no padrão brasileiro, né? E aí, se a gente colocar, assim, esse filtro de linha, pelo menos esse filtro de linha da Kabum, é um pouco mais grosso, o fio, ele fica meio forçado. Não tão, assim, não tão preocupante, mas é só um aviso aí que eu queria dar pra vocês. Ó, já coloquei aqui também, ó, a fonte que tava aqui em cima, a fonte do monitor que tava aqui em cima. Já coloquei aqui, ó, ficou bem mais clean já a parte de cima da mesa. Então, vamos ver o que é que eu vou fazer aqui, assim, tem muito cabo, cara. Meus amigos, finalizado aqui o projeto mata-cabo, sei lá o que que eu posso falar sobre isso aqui, mas infelizmente não mata nada. Olha essa desorganização aqui, assim. Olha, como eu falei pra vocês, não sou a melhor pessoa pra organização, nem nada do tipo. Eu tento fazer o meu melhor. E, assim, sim, eu tenho muito cabo. Dá pra ver aqui que tem muito cabo e eu ainda tenho que colocar mais coisa. Olha como é que tá na frente. Velho, cadê os cabos? Não tem mais cabo, velho. A não ser esse cabo aqui. Esse cabo aqui é o da mesa. Mas, cara, olha assim, cadê os cabos? E olha a quantidade de itens que eu tenho aqui. Microfone, mesa de som, teclado, caixa de som, carregador sem fio, dois computadores, dois monitores. E olha isso. Mano. Testado e aprovado, viu? Pra quem quiser comprar, como já falei, link de compra vai estar na descrição. E parece que vai durar bastante, viu? Apesar de ser um plástico relativamente fino, pra ver que dá pra dobrar aqui assim, ele parece ser bem resistente. Até porque só cabo, né? Mas, cara, olha esse resultado. Sem palavras. Uma mudança completa no setup. Olha. Top. Aprovado.